Nós somos da Companhia de Reis Unidos de Belém, da cidade de Andradina. Estamos em Pereira Barreto hoje, fazendo o nosso trecho aqui. Fomos convidados pelo pessoal da Web TV de Pereira Barreto para estar fazendo essa participação ao vivo para vocês. Fomos convidados pelo pessoal da Web TV de Pereira Barreto. Fomos convidados pelo pessoal da Web TV de Pereira Barreto. Fomos convidados pelo pessoal da Web TV de Pereira Barreto. Fomos convidados pelo pessoal da Web TV de Pereira Barreto. Fomos convidados pelo pessoal da Web TV de Pereira Barreto. Fomos convidados pelo pessoal da Web TV de Pereira Barreto. Fomos convidados pelo pessoal da Web TV de Pereira Barreto. Fomos convidados pelo pessoal da Web TV de Pereira Barreto. A CIDADE NO BRASIL 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 Louvadinho, filocino da cidade de Atagina Ai, 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 meu Deus Na cidade de Atagina A 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 cidade de Atagina O meu nome é Presidente, venha aqui pra roubar Ai, 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 meu Deus Venha aqui pra roubar Vai fazer o seu instinto, vai o santo rejeitar Ai, 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 meu Deus Venha aqui pra roubar Vai fazer o seu instinto, vai o santo rejeitar Seu instinto, vai o santo rejeitar Vai fazer o seu instinto, vai o santo rejeitar Ai, ai, meu Deus Não sei me arrumou Onde bandeira sagrada Da brindade verdadeira É sua abraça apertada Para o povo de Pereira Para o povo de Pereira Olha que os óbvios de ouro Por favor, você se sente Boa do que Deus quiser Mas o que Deus quiser Para o rei Para o rei Mas o que Deus quiser Boa do que Deus quiser E não me consumirá Mesmo que eu não me gravar Sendo com meu coração Parabéns Parabéns E não meувати Eu não sei se o que Deus quiser Vai pagar você Parabéns Parabéns É que vai pagar você Aêêêê!